Música Estamos iniciando mais um programa A Velha Nova Friburgo Ao meu lado o professor Carlos Arnaldo Berber Que me ajuda na condução do programa E hoje nós vamos falar de segurança Só que de segurança da Velha Nova Friburgo Para isso eu tenho como convidado O Tenente Coronel Newton Imbroinize Não é isso? Muito obrigado, Tenente Coronel Por ter vindo e atendido a nossa solicitação do programa aqui E a gente vai falar sobre a implantação Do Batalhão da Polícia Militar em Nova Friburgo E coincidentemente nós estamos num programa de história O senhor foi justamente instalar um batalhão da polícia Em uma estação ferroviária Eu gostaria que o senhor contasse como foi essa história Sim, primeiro nós tivemos que chegar à polícia militar Ou à polícia de um modo geral Nós tivemos que voltar ao antigo reinado O primeiro que trouxe a polícia para o Brasil Foi Dom João VI Quando ele fundou a Guarda Real da província Essa Guarda Real, mais tarde, houve as transformações E chegou a ser a polícia militar hoje Em Nova Friburgo, praticamente, a nossa cidade Que eu tenho orgulho de dizer que eu nasci, estudei Amo essa cidade Já morei em várias partes do Brasil e do mundo E termino meus dias aqui Porque eu amo Nova Friburgo Em Nova Friburgo, não havia polícia O que havia era um inspetor Também, hoje seria um delegado E alguns policiais que sobraram da Guerra do Paraguai Que a gente chamava de praça, né? É, praça, Guerra do Paraguai E vivia-se em casas muito simples Muito simples Isso em que ano? Final do século XIX Final do século XIX Chegamos agora, então, ao século XX O século XX, com as revoluções de 24, 30, 32 Então, o nosso necessário ter em Nova Friburgo Também um destacamento maior Então, o destacamento maior, praticamente, seriam 10 homens 10 homens em Nova Friburgo Mas temos que lembrar que em 1932 O Friburgo deveria ter, mais ou menos Uma população de, talvez, 8 mil habitantes E a revolução de 1932 De Getúlio Vargas Ela construiu em Friburgo As pontes que até hoje Não fizeram parecidas Vou lembrar A ponte da Rua Lenro A ponte Branca As duas pontes Da Avenida Conte Bittencourt E Rui Barbosa A ponte Branca E a ponte do Suspiro Entre outras melhorias Além de ter a Avenida Rui Barbosa e Conte Bittencourt Cimentadas Para uma população de 8 mil habitantes 8 a 10 mil habitantes Esse era o censo da época Bem, chegamos, então, à Segunda Guerra Mundial Friburgo, por ter uma cidade De forte benominância Italiana e Alemã Os alemãs construíram A sociedade esportiva Friburguense E os italianos construíram Um palácio veneziano No início da Avenida Conte Bittencourt Onde hoje é o edifício Itália Onde hoje é o edifício Itália Muito lindo A sociedade esportiva Friburguense Com a declaração de guerra do Brasil Ela passou a ser Dois friburguenses Os alemães e seus descendentes Tinham permissão para frequentar Sem pagar nenhuma taxa Isso é um outro capítulo O edifício Itália Onde hoje situava A Casa de Itália Era um palácio veneziano Dos mais bonitos Que foi Bordeaux É verdade E o objetivo era Transformar O Rio Bengala Numa Veneza Com barcos Nós temos imagens, né? Com a entrada do Brasil Na guerra Os italianos perderam A Casa de Itália E ela foi transformada Em delegacia de polícia Vindo para cá O capitão O Demiro das Mercedes Ferreira Uma pessoa Assim vamos dizer Exemplar Exemplar Para a nova Friburguia Capitão O Aldemiro das Mercedes Ferreira Era da polícia especial Famosos Porque os bonés vermelhos Da época De Getúlio Vargas Permaneceu e foi bobo Durante muitos anos Bem, um detalhe O prédio Ele Algumas fotos mostram Ele inclinado Inclinado para a esquerda Nada de Questões políticas Mas Contava-se E meus avós Contavam Que os italianos Haviam escondido ouro Debaixo do pé E tinham feito um túnel Que passava Debaixo da avenida Eugênio Túlia E esse túnel Sairia Onde hoje É Antiga estação rodoviária Esconderam o ouro Com medo de confiscar De ser confiscado Pelo governo brasileiro Bem, o capitão O Demiro sabendo disso Pegou alguns preços E mandou acabar E o prédio tombou Ah, não acredito Ele ficou tombado O prédio Para a esquerda E não se acharam ouro nenhum Se acharam Não sabemos também A história não conta Bem, acabou a guerra Acabou tudo O prédio foi devolvido A fundação Dante Alieri Certo Foi construído Edifício Itália Que parece o símbolo De ideologias passadas Visto de cima Que eu não devo mencionar aqui Mas visto de cima Tem uma simbologia Bem, vamos falar Polícia militar A polícia militar Foi para uma avenida Onde hoje se encontra Uma loja de automóveis Uma avenida muito humilde Entre a rua Fernando Bisoto E Oliveira Botelho Uma avenida pequenininha Tinha três ou quatro casas E ali ficou sendo A delegacia de polícia Mas era a delegacia Ou é a polícia? Tudo junto Em que ano? A gente já estava Nós estamos em 1955 Por assim 1955 Era uma coisa humilde Muito simples Era uma casa de família Que o estado alugou E colocou um delegado Os dez policiais E foi bobo Foi caminhando Bem, chegamos a 60 62, 64 Então havia necessidade De acordo com o governo militar Da época De se instalar um quartel Da polícia militar No interior do estado do Rio Havia naquela época Dois estados O estado da Guanabara E o estado do Rio de Janeiro O estado do Rio de Janeiro Tinha quartéis Em Niterói São Gonçalo Campos e Barra do Piraí E no interior Não havia um quartel O primeiro exército Achou que deveria ter Um quartel no interior Houve uma reunião Uma reunião não oficial Em que participaram Representantes Do exército Dois coronéis E eu representando A polícia militar Para ser Onde ser instalado O novo quartel A princípio Seria em Petrópolis Devido a Talvez a Autoridades Inclusive O ex-presidente Figueiredo Que morava em Itaipava Em Nogueira E Outra corrente Puxava para Teresópolis Onde morava E tinha residência Também o presidente Ernesto Gás Eu não tinha o que falar Depois de dois coronéis Do exército Dando as suas opiniões Alguém Com dois presidentes Que estava presidindo Que eu não recordo Casa de veraneio De dois ex-presidentes Alguém que estava presidindo Falou E mandou que eu Me manifestasse E eu falei Lá foi borgo É o centro geográfico Inclusive o pai Sandor Nosso pai Sandor É o centro geográfico Do estado do Rio É onde fica O centro mesmo geográfico A praça do pai Sandor Eu falei que foi borgo Na época Tinha cerca de Quatro mil operários Era uma pequena ABC paulista Muitos operários Operários satisfeitos Chefes de famílias E E todo o meio Tinha os comunistas Entendi E a decisão E a decisão foi para Nova Friburgo Que interessante Não é Juca? Você conhecia Essas histórias Juca? Você conhecia Não, não Você conhecia Essa história Do tombamento Daquele prédio Em busca de ouro É Em busca de ouro Muito interessante Coronel Eu fico muito feliz Da gente poder estar aqui Entrevistando o senhor Nós que somos de Friburgo Nós sabemos E nos orgulhamos De ter um filho Friburriense Como você Com toda a liberdade Juca sempre se emociona Eu fico Sabe o que? Eu desde De garoto Eu sempre A gente Teve um bom relacionamento Com o Coronel Ibro e Nise E se orgulhava Mesmo dele Quando ele assumiu Essas funções Na Polícia Militar Do Estado do Rio E o que ele está falando Na época Dessa reunião Coronel Era Só era capitão ainda Capitão Capitão E foi tão importante Você ver Porque tanto a família Do Figueiredo Como a família Do Geisel Inclusive nós tínhamos Um Geisel Aqui também no Cônigo Assim tinha o Ernesto Orlando Aqui era o Orlando Orlando morava Aqui no Cônigo também Parque Santa Terezinha Santa Terezinha Mas a influência De trazer Para Friburgo Um batalhão Um quartel Um quartel Da Polícia Militar Foi fundamental Para toda essa segurança Que nós temos hoje Partiu daí Friburgo Cresceu E se desenvolveu Com essa Com relação Com o que você está falando Os prédios Você sabe a história Do prédio Do que ele estava contando Do edifício Isso eu conheci Conheceu Do tombamento Não É Do tombamento Não Dessa busca do ouro Muito interessante É Mas é É fundamental Sempre se comentou isso Desde o Mão de Luva Na história da lenda Do Mão de Luva Essa busca do ouro Mas coronel E aí então Quer dizer Essa companhia Esse quartel Ele foi instalado A partir de 1968 68 Bem 68 Júlio Só um instantinho Eu só interrompi o coronel Porque a gente vai ter que fazer Um intervalo comercial Para a gente retomar Essa Eu dei uma quebradinha Dessa história Que eu estava assim Viajando Porque a gente tem que dar Um intervalo comercial Nós retornamos daqui a pouco Com mais histórias Sobre a velha Nova Friburgo